A Avenida Jorge Zayden, também conhecida como a Avenida Água Cumprida, é onde vão acontecer os desfiles de carnaval neste ano em Bauru, nos dias 18 e 20 de fevereiro. Para contar para a gente um pouco sobre os preparativos para essa festa, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Secretário Municipal de Cultura, Paulo Campos. Secretário, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, Lidiane, pessoal da TV Câmara e também da Rádio Câmara de Bauru. Secretário, assim como em anos anteriores, nós temos na edição deste ano a contratação de uma empresa para fazer o gerenciamento da distribuição dos recursos às escolas e aos blocos de carnaval. Como é que está acontecendo esse processo? Certo, na verdade a gente abriu um chamamento público para o credenciamento das escolas de samba e blocos carnavalescos para o carnaval de 2023. Então, as escolas vieram, usaram seus documentos, os blocos também participaram e hoje saiu no diário oficial, no dia 2, agora de fevereiro, os deferidos e indeferidos. Lembrando que os indeferidos ainda têm o prazo de um recurso, onde ele pode aguardar durante cinco dias úteis e pode participar ainda do nosso desfile. A gente quer que todos os bauruenses e todas as escolas e blocos participem, é uma festa tradicional da nossa cidade, a gente não quer deixar ninguém de fora, mas fazendo de um jeito certinho para a gente poder fazer todo ano o nosso carnaval aqui da nossa cidade. Secretário, qual é a expectativa para a retomada dessa festa de carnaval neste ano? Afinal de contas, a gente teve uma janela por conta da pandemia de Covid-19. Nos anos anteriores à pandemia, o carnaval foi realizado no Sambódromo, que agora está interditado por conta de problemas na sua estrutura, mas anteriormente, a retomada do carnaval no Sambódromo, os desfiles aconteciam na Avenida Nações Unidas. Por que a decisão pela água cumprida? Certo, essa foi uma decisão, inclusive, dos próprios carnavalescos, né? Não foi da Secretaria de Cultura, não foi da Prefeitura de Bauru, foi uma reunião feita com eles. Eles optaram por lá, por ter fácil acesso ainda, querendo ou não, você estar perto do Sambódromo ali, né? Nós temos alguns metros de distância, até mesmo para concentração e dispersão, então foi uma escolha deles logisticamente melhor. Na Nações Unidas, a gente também pensou em fazer, em outras avenidas de Bauru. Na Nações Unidas, a gente corre o risco de chuvas, então se vem uma chuva aí que a gente sabe que acontece na nossa Avenida Nações Unidas, é bem complicado o carnaval sendo lá. Aliás, a gente monta uma estrutura durante três, quatro dias, mas começa uma semana antes, então a gente não tem como prever a chuva, né? Então é bem perigoso a gente pensar nisso também. Ali é uma avenida interessante, por ser um pouco plana, a iluminação também vai ser refeita ali, a gente vai dar aquela repaginada, né? Uma revitalização ali na avenida, isso é interessante também para os moradores que estão ali, a gente dá uma maquiada, querendo ou não, mas de uma forma boa para a população também que vai estar ali presente. E aí, sendo ali na Avenida George Zayden, ou Água Cumprida, né? Haverá algumas diferenças com relação aos desfiles nos anos anteriores, um trajeto um pouco mais curto do que no Sambódromo, e também a ausência de arquibancadas. Como é que o público vai ficar alocado na avenida? É isso mesmo, o tempo é menor, né? Esse ano dos desfiles, e nós vamos ter gradil, né? Separando ali as duas áreas, tanto quanto a do pessoal que vai ser os jurados, secretários, vereadores, de um lado, como sempre foi no Sambódromo, né? E o outro lado público também, com a entrada gratuitamente. Nesse caso, a estrutura da arquibancada ia levar muito mais tempo, os moradores não iam gostar também, né? Desse tempo a gente pensou nisso. E também, de repente, destruir alguma parte ali da avenida, porque é muito peso que você coloca durante as arquibancadas. Então, a gente optou pelo gradil, que também funciona, já funcionou anos anteriores na nossa cidade, e deu super certo. Como é que está a situação hoje da estrutura do Sambódromo? Como secretário, a perspectiva de realização do Carnaval de volta ao Sambódromo, ao espaço para o ano que vem? Com certeza. A gente espera muito isso. Isso já foi feito agora pela Secretaria de Obras. É uma sondagem, né? Do solo. Começou no dia 14 de dezembro. Acredito que no final desse mês a gente já tenha o resultado. Pelos resultados que a gente já está acompanhando, que a gente vai lá também e pergunta. O Sambódromo foi construído em cima de minas, né? Minas de Águas, que tem ali embaixo há muitos anos. E as gestões anteriores foi deixando, foi deixando, foi deixando. Infelizmente, tem erosões atrás da arquibancada, erosões embaixo ali da própria avenida, né? Do Sambódromo. Então, isso é muito perigoso para a população, né? Como que a gente vai colocar a população num ambiente desse, correndo perigo? Não tem como. Então, a gente vai fazer da melhor forma. Assim que tiver o laudo, tudo pronto. A Secretaria de Obras vai lá e faz tudo o que tem que fazer para a gente poder continuar, com certeza, aí no meio do ano ou até o final do ano, com outros eventos e o Carnaval, óbvio, para a gente voltar no melhor lugar que é feito no Sambódromo. Ainda sobre a realização dos desfiles na Avenida Jorge Zayden, houve a confecção, né? Elaboração de um abaixo-senado no começo desse ano. Até uma polêmica, né? De alguns moradores contrários à realização da festa nesta avenida. Como é que a Secretaria de Cultura gerenciou essa polêmica? Certo. A gente recebeu um abaixo-senado aqui, né? Conversamos com os moradores. Eu chamei todos os moradores ali que queriam conversar com a gente. Então, veio desde advogados, moradores ali dos prédios próximos que fizeram esse abaixo-senado. A gente super respeita essa visão deles, né? Que eles tiveram ali para não ter... E a gente entende também o que eles mais focaram era na sujeira e a gente garantiu como Prefeitura de Bauru todas as secretarias, não é só a Secretaria de Cultura que trabalha num carnaval, num evento de esporte da nossa cidade. Então, a Indurbe, o Gote, a SEMA, a CEPLAN, enfim, todos estão envolvidos para fazer um evento grandioso desse, né? Então, tem a limpeza antes, durante, depois. Nós temos também a preocupação com os carros, os estacionamentos. A gente sugeriu para eles adesivos nos carros, só para moradores conseguirm entrar, né? A gente fez essa logística junto com eles. Então, conversei um bate-papo bem legal. Então, a gente entrou nesse consenso de dizendo que é uma festa da nossa cidade, né? É da população, a gente entende o lado deles, mas a gente vai fazer o possível para não atrapalhar ninguém. E são dois dias que a gente vai fazer o carnaval, não vai ser sempre ali. E é da grande estrutura, né? Do grande porte da Prefeitura de Bauru para fazer um evento grande desse. Todas as secretarias envolvidas e uma gestão preocupada também com tudo isso. Então, acredito que a gente bateu um papo legal. Claro que no início não foi tão amigavelmente. A gente queria ouvir todos os poréns, né? Mas a gente chegou. Graças a Deus aí, todos entenderam. E a gente vai fazer, até pedir para eles, tirem foto de antes, para a gente também devolver o que a gente está, querendo ou não, utilizando ali a área de vocês, né? Que é nossa também, da população toda. Mas que a gente faça uma coisa unida e que não tenha essa picuinha ou briga, alguma coisa assim. Mas estamos à disposição. E até fiz um convite aos moradores para que vão lá e assistam também. Que é nosso, né? O carnaval é nosso há muitos anos. Eu sou bauruense, então eu acompanho desde pequenininho. Minha família me levava ali para assistir os carnavais. Meu tio é do carnaval. Ele sempre foi costureiro ali. Então, eu amo o carnaval de Bauru, né? Como secretário de cultura agora, não tem nem como. E a gente vai ter um papo gostoso. E deu certo, pessoal. Claro que ainda tem gente que está contra. A gente respeita. Mas a gente vai fazer de tudo para que seja um evento, uma festa bem bonita para a nossa cidade. Além dessa questão da limpeza da avenida, que foi um ponto de reivindicação, né? Dos moradores nesse documento, nesse abaixo assinado aí no começo do ano. Haverá algum tipo de reforço? Há uma perspectiva de reforço também com relação à segurança? Embora o sambódromo seja uma área livre, né? Para a entrada do público. Nesse momento, com a realização do carnaval, efetivamente, na rua, na avenida, né? Haverá algum tipo de segurança extra? Pensando no conforto, enfim, na segurança do público, secretário? Sim. Nós temos a atividade delegada, né? São 80 policiais que vão estar ali com a gente diariamente. E ainda a nossa segurança também particular que a gente adotou aqui pela Secretaria de Cultura. Então, são 40 seguranças no dia e mais 80 polícias. Ali tem bombeiros, SAMU, todo mundo envolvido, de uma forma correta aí. Você comentou, né? Sobre a confecção das roupas, né? Esse dia a dia, essa rotina das escolas de samba. Como é que ficam nesse momento os preparativos? A gente está há poucos dias, agora é dia 18 de fevereiro que começam os desfiles, há poucos dias do carnaval em Bauru. Como é que são os preparativos? Como é que acontece a distribuição dos recursos, a prestação de contas e os preparativos da festa pelas escolas e blocos junto com a Secretaria? É, vale lembrar, viu, Lidiane, que em todos os anos, assim, do carnaval de Bauru, este ano foi a única vez que o edital foi aberto no mês de dezembro, né? No dia 22. Então, assim, portanto, com antecedência ali, né? Maior que o observado nos anos anteriores. As licitações e chamamentos só ocorriam em janeiro, né? Muito mais perto ali. Então, a gente deu esse tempo, lógico, para os carnavalescos. A gente viu e muitas escolas já estavam até prontas, sabe? Fantasias. A gente viu em várias matérias também as escolas que já estão preparadas já para este ano, né? Independente se ia ter carnaval ou não, eles já estavam todos preparados. A gente está correndo o mais rápido possível para eles receberem esse repasse aí, né? Do dinheiro. Mas tudo de uma forma correta, né? Documentações corretas, tanto do lado das agremiações quanto ao nosso também, do nosso jurídico, da Prefeitura de Bauru. Para a gente poder fazer o carnaval todo ano de uma forma correta e que já era para ter feito há muitos anos também. Eu acredito que agora, o ano que vem, a gente vai pensar não só no carnaval, daqueles dois meses ali que faltam para chegar, né? De sempre essa correria. A gente quer fazer um fomento. A nossa prefeita, Sueli Muzin, já assinou embaixo também. A gente já teve uma conversa sobre isso. Para o ano que vem, acabou esse carnaval, a gente já vê um fomento que falta para o ano inteiro, né? O carnaval, ele faz parte de muitas famílias bauruenses que sobrevivem e vivem desse trabalho, né? Então, a gente está pensando para fazer o ano todo aí. Tomara que dê certo, sim. Para este ano, o recurso ficou de 90 mil para cada escola e 21 para cada bloco. Isso mesmo, 90 mil reais as escolas e 21 mil para os blocos, lembrando que tem as 50% antes, né? Que eles recebem e depois do cumprido ali que está no edital, eles recebem a outra parte de 50%. Secretário, só para a gente finalizar, aproveitando, eu gostaria que você fizesse um convite para que as pessoas comparecessem à Avenida Água Cumprida, né? Nesses dois dias de desfiles, dia 18 e 20 de fevereiro. Mas qual a importância, né? Pensando economicamente, né? Na festa de carnaval, não só do ponto de vista cultural, mas também social, econômico, de inserção de muitas pessoas que acabam sendo empregadas, que acabam sendo, que acabam fazendo do carnaval a sua fonte de renda, né? Qual que é a importância de uma festa desse tamanho e da retomada depois dessa janela da pandemia? Que esse convite seja para todos os bauruenses que gostam do carnaval e gostam da nossa cidade, né? Tem muita gente que vem da região também assistir aqui, que continue como os anos anteriores, na época que as TVs iam lá e faziam aquela cobertura maravilhosa. É um convite de coração, né? Que a gente faz para todos os bauruenses que vão, sim, ao carnaval. Muita gente, como eu falei, depende desse dinheiro, desse trabalho, enfim, dessa cultura que a gente leva para a nossa cidade. Então, todos convidados com o maior prazer. O assunto hoje foi carnaval aqui no programa Espaço Aberto em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo o secretário municipal de cultura Paulo Campos. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço, Adriana, brigadão. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri